Olá amigos da TV Social Media, amigos das redes sociais, eu sou o Júnior Fernandes e esse é o programa Artistas da Terra. Hoje vamos entrevistar um campeão, campeão no tatame e na vida. Hoje vamos entrevistar o Décio Mutante. E o Décio, começo perguntando para você como tudo começou. Quantos anos, esse sonho de querer ser um grande lutador, um campeão? Minha carreira de lutador começou aos 12 anos, certo? Era no tempo que havia muita violência de rua, de briga, briga de rua, certo? E eu era um desses brigão de rua, sendo que nunca, graças a Deus, puxei para o lado de uma violência mais pesada, mas brigava nas ruas, brigava em festas. E daí foi me desgastando, certo? E foi de onde eu comecei a procurar uma academia de artes marciais para mim se manter, ter um alto controle sobre isso. E até hoje, graças a Deus, Jesus Cristo abriu minha mente e jogou um sonho na minha vida, que é ser lutador. E o Décio, na sua carreira como lutador, como grande campeão que é, quantas derrotas e quantas vitórias você tem? Na minha carreira de lutador, eu tenho oito vitórias e quatro derrotas. Agora, em relação a essa intimidade e o relacionamento com seus alunos, eu sei que você tem essa intimidade e relacionamento, um bom relacionamento. Alguns você trata como os filhos, outros como grandes amigos e irmãos, pessoas mais velhas, mulheres, crianças, homens, todos que participam da sua academia, são seus alunos, você os trata como uma grande família, não é isso? Eu só tenho a agradecer, certo? Porque, graças a Deus, eu sou de família humilde e todo mundo me conhece. Eu tento, na arte marcial, buscar o melhor, certo? Para os meus alunos, para a minha família. E a doutrina que minha família passou é a mesma doutrina que eu passo para os meus alunos. Eu considero muito eles, gosto muito deles. Eu zelo pela integridade deles, por tudo, por carinho, por amor, por tudo mesmo. E é isso que eu quero fazer até o resto da minha vida, é ajudar o meu próximo e fazer que a minha equipe não seja uma equipe só de lutadores, e sim uma segunda família. Eudes, o que você acha desses lutadores, essas pessoas que usam as artes marciais, essas que você, várias modalidades que vocês aprendem, para praticar o vandalismo e praticar, usar como ignorância, brigar nas ruas, usar da maldade, o que você acha desses caras? Cara, eu acho que no dia a dia, certo? Você que quer ser praticante de artes marciais, você deve procurar uma academia com estrutura boa, que deve lhe oferecer, certo? Você não pode entrar em qualquer tipo de academia, tem que ter uma academia que o seu mestre diga coisas boas no seu ouvido, que lhe discipline, que esteja lhe orientando em cada, cada dia. E essas pessoas que hoje em dia entram em uma academia de arte marcial, para sair sujando a arte marcial, o MMA nas ruas, atrás de briga, essas pessoas aí a gente está fazendo por onde banir do esporte e não aceitar na academia da gente, certo? E pessoas que lutam são pessoas de caráter e bem disciplinado. Eudes, agora uma pergunta bem pessoal sua, como lutador, profissional e como pessoal também, assim, direcionada à nossa vida, nosso cotidiano. Em que você dava um nocaute no Brasil? O seu nocaute, você faria como? Para o Brasil, em que? Direcionada a que o seu nocaute? Cara, o meu melhor nocaute no Brasil seria nesses políticos, porque de onde eles, de tanto ganho dinheiro, eles poderiam aprovar um projeto, certo? Projeto de tirar crianças de ruas, pagar mais o salário de um policial, que arrisca o seu dia a dia, de estar com sua família, para estar ali salvando vidas, arriscado a tomar um tiro e perder sua vida. Esse era um belo nocaute que eu nocauteava, era vocês, senhores políticos, que não apoiam criança e nem favelados e nem policiais. Então, crie vergonha e façam por onde ajudar mais. Eu desço, já vi no seu Facebook, já vi nas redes sociais e nas ruas o comentário sobre a sua viagem, seus alunos, alguns angustiados, que vai perder o mestre e outros comentários também. O que você me diria sobre essa viagem? Qual o seu sonho? Entre esse sonho bem grande, eu queria que você me dissesse qual o principal objetivo nessa viagem, você estar saindo do Brasil para esse país que você está indo e você me dissesse, revelasse às outras pessoas qual é esse país que você está indo e o porquê dessa viagem. Bom, cara, é graças a Deus aí, né? Deus chocou no meu coração e eu estou indo buscar um sonho meu agora na Europa, certo? Que desde o ano passado já era para mim ter ido, mas Deus não quis que fosse a hora, certo? Estou deixando aí minha família, meus avós, minha namorada, meus alunos, certo? Vou mostrar, cara, que para eles tem um atleta que vai crescer, certo? E dependendo de o que for aí, eu vou levantar, pode ser onde for, eu vou levar a bandeira de parelhas, vou lutar, vou dar meu sangue e vou fazer por um das pessoas dizer, ó, aquele rapaz ali é de parelhas. Então é isso, e o décimo tanto, eu agradeço, meu amigo, grande campeão, super gente boa, sou fã de carteirinha, meu mestre também, porque pratico a arte marcial que esse rapaz aqui, esse campeão, esse lutador nos passa, aos seus alunos. Então, sou fã de carteirinha, parelhas, está de coração torcendo por você, é isso, indo para Portugal, na Europa, e se Deus quiser vai conquistar o seu sonho. Estaremos todos aqui unidos, assim, de mãos dadas, rezando por você, para que Deus lhe coloque naquele lugar maior, no topo, é isso. E o nome de parelhas seja bem representado, e eu acredito que vai ser bem representado por você e o décimo tanto, certo? Eu queria fazer meus agradecimentos aí, certo? Ao pessoal de parelhas, que sempre me apoiou, apesar do poder público, certo? Nunca me apoiou assim, me apoiou pelo lado de uma coisa, mas a questão de viagem, alimentação, isso nunca aconteceu, né? Sempre fiquei mendigando a prefeitura daqui de parelhas, mas infelizmente o nosso prefeito nunca olhou pelo meu lado, que só eu que sou representante daqui, mas isso não quer se dizer nada. Quero agradecer aí a Rejane, uma aluna minha, a seu esposo Alexandre, certo? A Elimar do Maranhão, pessoas de Teresina, pessoas de Belém do Pará, pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Natal, todos estão fazendo de tudo, depositando dinheiro na minha conta, primeiramente, assim, pessoas que chegam e depositam dinheiro e entregam na minha mão espécie, eu fico muito grato, eu agradeço, mas de coração, pessoas que mexeram com o meu coração mesmo, foi pessoas como Rejane, seu esposo, que veio até na minha casa, veio deixar até roupas para mim, casaco, para mim não sentir frio lá, eu só tenho a agradecer e Jesus abençoe vocês todos. Então é isso aí, dia 5 de abril, viagem do décimo tanto, nosso campeão parelhense, e nós aqui parelhense ficamos torcendo de coração, rezando, orando, quem tiver sua fé vai com certeza torcer pela vitória do nosso amigo e o décimo mutante, que está indo trilhar um novo caminho, vai ficar uma temporada fora do Brasil e com certeza vai enriquecer suas artes marciais e vai ser um grande campeão, representante de Parelhas e do Brasil. Fica aqui mais uma edição do programa Artistas da Terra, agradeço muito ao nosso amigo e o décimo mutante e a todos que nos ajudaram direto e indiretamente. Artistas da Terra volta com outras entrevistas em breve. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto